E aí, beleza? O vídeo já vai começar, só que antes, corre aqui no link da descrição e faça seu mapa astral. Aproveita que dá pra parcelar em 12 vezes e com o preço de 1 você ganha 2, ou seja, o kit é com mapa astral e mapa numerológico. Você vai descobrir muitas coisas sobre a sua vida. Corre e clica aí. Está começando mais um vídeo aqui no Quebra de Rotina e no vídeo de hoje eu vou trazer pra vocês previsões inovadoras e impactantes da nossa querida vidente cigana Sulamita. O link do canal dela está na descrição desse vídeo. Inscreva-se lá, eu sempre deixo na descrição de todos os vídeos, tá? E roda essas previsões aí que vão dar o que falar da cigana Sulamita. Rodou. Sofia, que desapareceu simplesmente assim, como se tivesse sido abduzida, no dia 4, em Paraíba. E o caso repercutiu muito e as pessoas, né? A polícia já está, desde então, em busca dessa menina, de um paradeiro dessa menina e absolutamente nada, né? Parece que existe aí algumas contradições e alguns depoimentos, mas... Bom, eu vim trazer pra você, mas... Pra você que ainda não se inscreveu no meu canal, por favor, se inscreva. Ative o sininho da notificação e convide familiares, amigos, colegas, conhecidos... Pra conhecerem o canal da cigana. Cigana de paz. Cigana de amor. Cigana trazendo luz, esclarecimento e verdade a todos vocês. E pra você que está chegando agora e caiu de paraquedas no meu canal... E busca uma vidente que só trabalha pra verdade e é pioneira no mundo em desvendar casos. Inclusive, ajuda o Polícia Foro do Brasil a desvendar casos policiais. E que não destila ódio contra ninguém. E você chegou ao canal certo, porque aqui somos luz. E temos aqui, né? Como os nossos gerações, nossos irmãos, pessoas de todas as religiões. Aqui não temos religião X ou religião Y. Nós temos nosso Pai, nosso Criador e nosso Mestre Jesus como os nossos guias em primeiro lugar. Então, é... Nossos guias, nossos estudos em primeiro lugar. É assim, nós ciganos de linhagem, nós temos nossa mãe, nossa padroeira, Santa Sara... Que foi uma das discípulas de Jesus e trouxe a palavra de Jesus até nós. Então, a gente coloca sempre o Papai do Céu e Jesus em primeiro lugar. Então, todos são muito bem-vindos. Bom, vamos lá. Eu fico muito, assim... Chocada quando eu venho trazer casos de crianças. Todos sabem que eu até me abstenho em alguns casos, em algumas situações. Mas é um caso que realmente parece que não tem, né? Um paradeiro, alguma dica maior. Então, vamos ver o que é espiritualidade. Lembrando, eu sempre estou aqui de forma totalmente voluntária e imparcial. Eu simplesmente revelo através das cartas e da minha sensibilidade o que os nossos irmãos de luz me permitem ver e revelar no momento. Então, um é o que eu quero saber. Mas vamos lá. Com a permissão de vocês, vou jogar com dois baralhos ciganos simultâneos, tá? Com um total de 18 cartas, 9 de cada um. E vamos ver o que vai dar. Tem mais dois baralhos aqui de reserva. Caso haja necessidade, eu tiro também. Vamos lá, então. Começar... Não, começar com essa aqui já está na minha mão. E tem recadinho no final do vídeo pra vocês, tá bom? Vamos lá. Vamos lá. Todos sabem que eu já faço uma prévia antes de começar a filmar. Minhas cartas já estão previamente embaralhadas. Já estou com energia. Enfim. Vamos lá. O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu com... É a Ana Sofia, né? Uma menina de 8 anos. O que aconteceu com essa menina? Ela está presa em algum lugar? Foi raptada? Está escondida? Não. Tantos dias? Não é possível, né? Mas vamos ver o que a espiritualidade nos revela. Tchau, tchau, tchau. O que aconteceu com essa menina sofrer? O que aconteceu com essa menina? Travou, né? Travou, né? Travou, né? Ó, ó. Então, vamos lá. Hoje eu não posicionei a toalha, vai ficar sobrando um pouquinho de carta aqui, fora da toalha, para vocês conseguirem visualizar. Mas o importante é que vocês consigam visualizar, certo? Pronto, agora eu vou tirar o outro baralho, só na hora de repassá-las a vocês é que a gente vira as cartas, todo mundo junto e todo mundo sabe, não tem cortes na hora que eu estou embaralhando e cortando as cartas, aconteça o que acontecer, vamos falar o que aconteceu com a Ana Sofia, o que aconteceu, o que a espiritualidade pode nos revelar? Tantos dias e nenhuma pista, nada, absolutamente nada. E no local onde eu vi comentários de pessoas que as crianças não se deixam sozinhas, hoje em dia não mesmo. Eu vejo inclusive no litoral, as pessoas deixam seus filhos brincando lá na frente, de casa, na rua, olha, nenhum lugar mais é seguro hoje para criança. Não é aquele, na minha época, vai ali até a venda, comprar um pão, um refrigerante, não, né? Hoje em dia em nenhum lugar, por mais que seja um local onde todo mundo se conheça, as pessoas têm tanta maldade no coração, tem tanta gente ainda que precisa evoluir nos luzes, chega de maldade no coração. A gente não deixa a criança sozinha, mas eu não estou julgando os pais, entenda bem. Só falo que hoje, em nenhum lugar do mundo, a rua e o local para a criança ficar sozinha, em nenhum lugar. Então a gente fala que na época dos anos 80, anos 90, as crianças brincavam nas ruas, verdade. Hoje em dia estão muito presas ao celular, é, mas na rua não é seguro mais não, em nenhum lugar do mundo. Infelizmente, nem em locais onde todo mundo se conhece, né? Às vezes o perigo está ali ao lado e as pessoas nem imaginam. Vamos lá. Eu confesso a vocês, antes de abrir as cartas aqui, que energia que eu estou sentindo, eu não estou gostando. Vocês conhecem a cigana. Quem acompanha a cigana? A cigana tem mais de 400 vídeos aí. Quem acompanha a cigana há tantos anos sabe, né? Já me conhece pelo sembrante, já me conhece, né? Tanto que eu nem dei beijinho ontem ainda, eu preferi já vir direito para o caso. Vai ter recadinho e vai ter beijinho no final do vídeo. Claro que vai! Mas eu quis vir direito hoje, tá? Eu não estou gostando da energia quando estou sentindo, não. Mas vamos ver, né, o que a espiritualidade me mostra. Porque uma coisa é a energia, o que eu sinto, que é o que eu preciso. Vou fazer consulta para você ou para algum familiar seu, eu preciso da energia da pessoa. Eu preciso. Porque ali eu já consigo ver bastante coisa, sentir bastante coisa. Mas as revelações são os ventures que me trazem. Então, vamos lá. Pronto, tá bom. Eu quis trazer cartas parecidas no tamanho hoje, para não ficar uma coisa muito, né? Deixa eu empurrar esse barulhinho para lá. Não vai atrapalhar a nossa leitura aqui. Bom, 18 cartas, vamos começar. Vamos começar. Claríssimo. Como água cristalina. Vamos lá. Vamos. Eu estou até arrepiada com esse jogo aqui... Ou seja, tem gente mentindo aí, tá? Tem gente mentindo, a falsidade é a casa do urso, tá? Em relação ao sumiço, perda dessa menina, perda, modo de dizer, tá? É a representatividade da carta, ratos. Ratos tem a ver com roubos, com desaparecimento, provocados. Então, tem gente envolvida aí, próxima, ou se tem. Então, essa menina, tá? Tem uma mulher envolvida nisso também. Aqui me aparece a Imperatriz. Tem uma mulher envolvida nisso também, ela aparece aqui também. Então, parece que não é só uma pessoa envolvida, não. Tá? O fato é... Tá? Casa da Chave é o centro do jogo. Casa 42. Casa 40. Casa dos Caminhos, 22. Casa 2. Eu vou explicar uma coisa, porque as pessoas, entenda bem... Cada um tem sua evidência, tem sua forma de trabalhar. Só que, como eu sempre dei detalhes em tudo que eu trago aqui, eu não falo uma pessoa... Não. Eu sempre faço sobre a pessoa. Né? O que eu tiro... Eu tiro tudo com riqueza de detalhes. Só que eu vou explicar de novo, tá? Eu vou parar de precisar data. Por quê? Porque antes eu conseguia precisar um mês, ou até alguns dias, do que algo seria revelado. Acontece que... Essa transição pegou todos nós de surpresa. No sentido de evidência. Ou seja, é como se o nosso relógio biológico da evidência, ele tivesse todo bagunçado. Quem é evidente de verdade, sabe do que eu estou falando. Quem tem evidência de verdade, você que está assistindo aí, coloca no comentário. Bagunçou tudo. Então, a gente não consegue mais precisar data. Não consegue. A gente até tenta. Mas a gente não consegue. Por quê? Por conta da transição. Por conta das energias. Como se estivesse em espiral. Então, pode ser pra mais ou pra menos. O que a gente consegue precisar, é ser algo que vai demorar anos. Ou algo que vai demorar muitos meses. Ou algo mais recente. Então, toda vez que me sai a bendita da casa 2, eu sei que é algo pra mais... Inclusive, eu fiz um vídeo aí, onde eu fiz a besteira de interpretar, porque eu falo que a espiritualidade não se engana nunca. Eu posso errar na forma de interpretação. E eu tinha interpretado algo pra dois dias. Não pro Brasil, no mundo. E pode ser pra duas semanas? Pode. Pode ser pra dois meses? Pode. Só não pode ser pra dois anos. Entende? Então, eu interpretei equivocadamente em relação à data, por conta dessas energias. Mas não que a evidência em si foi errada. O que tá ali é o que a espiritualidade tem de mensagem importante e tá dando tempo pras pessoas se precaverem, se organizarem e se protegerem. Então, eu vou parar, né? De mencionar data justamente por isso. Porque o meu relógio biológico tá todo confuso com essas energias. É tudo em espiral. Mas quando eu vejo essa carta aqui, eu tenho certeza que é algo pra breve. Não é algo pra que daqui dois anos, três meses, seis meses, não passa disso. Compreende? Essa casa, eu já aprendi agora, que ela está vindo. É o que eu falei, pegou todos nós de surpresa. Não dá mais pra precisar data. O fato é, tá? Que evidência não é massa de bolo. Eu tiro tudo com riqueza de detalhes, mas datas eu não vou trazer mais. Agora, eu vejo que a polícia tá aqui, ó. Capaz que hoje mesmo saia alguma coisa. É possível. É capaz. É o que eu falei, eu não vou mais precisar data. Tá? Eu não vou mais precisar data, porque tá confusa as energias. Como que eu vou prever algo, que as energias estão oscilantes, então aí eu acho que é em dois dias, uma mensagem da espiritualidade, e é em dois meses, ou duas semanas. Entende? Então, eu não vou precisar mais. O fato é que a polícia tá perto. E a polícia é esperta, né? A polícia quando quer. Eu vou dizer. Ela tá despistando, inclusive os curiosos. Ela tem que fazer isso, né? Senão atrapalha as investigações. Mas o fato é que a polícia já tá... hoje, né? Tô filmando pela manhã, é bem cedinho. A polícia... a polícia tá perto. A polícia tá perto, e tá muito perto, e tá exatamente na linha certa da investigação. Hum... Tá? Esse vídeo não vai se estender muito, porque... eu sou mãe. E como mãe... né... me choca. Tudo que se relaciona com a criança. Demais. Quem me acompanha sabe. Ou seja, coisas ocultas virão, né? Hoje. coisas ocultas, tá? Serão reveladas. Aqui, a Casa do Sol, não veio como luz pra menina, como algo positivo. Aqui veio, realmente, eles indo no lado certo, claro, da investigação. e preciso. Ou seja, o delegado que tá conduzindo o caso tá de parabéns. Deve ter uma sensibilidade ao sexto sentido, aí, tremendo. Eu sempre falo, espíritos de luz, quando a pessoa é do bem, quando ela trabalha pro bem, espíritos de luz sempre ajudam a desvendar casos. Então, quando o delegado é ligado à luz, à verdade, é uma pessoa coerente, uma pessoa de boas ações, os nossos irmãos de luz ajudam, sim. Induzem. Fazem a pessoa ter pensamentos e a pessoa capta esses pensamentos. E foi exatamente o que ele fez. O fato é, Ana Sofia não está mais entre nós, infelizmente. E eu gostaria muito de dizer o contrário. Muito mesmo. Mas, quando eu comecei a filmar, por isso que não teve beijinho, eu tava muito desanimada, né, pra passar qualquer coisa nesse sentido. Mesmo antes de abrir as cartas pela energia, eu já estava sentindo que tinha algo muito triste em relação a essa menina. O fato é que, pra eles encontrarem o corpo dessa menina, é como eu mencionei, eles estão muito próximos. Aqui me vêm árvores. O corpo está do lado de uma árvore. Próximo. Muito próximo. Na casa dela. Ou seja, não está num bairro distante, um quilômetro distante, não, não está. E ela está em alguma coisa, casa 41, eu quero que vocês observem essa carta. Casa dos peixes e casa do navio. O fato é, tá? Tá vendo a casa aqui? Vocês viram como a espiritualidade é precisa? Por isso que eu tiro na frente de vocês, ou o corpinho dela está dentro de um poço, ou está dentro de um rio. Eu ainda acredito que esteja dentro de um poço, tá? Mas tem a ver com água, tá? Então pode ter um rio perto, passando, compreende? Pode. Pode ser um rio? Pode. Aqui, o fato é que eles estão próximos e eles vão encontrar, não vou dar precisão, né? Não vou falar data, eu já expliquei por quê, e aí as pessoas até me ofendem, porque as pessoas são imediatistas, você fala as coisas e eu tenho obrigação de saber o dia, a hora exata e não funciona assim. Eu simplesmente sou uma vidente, eu passo o que eles me permitem que eu veja e eles não estão me permitindo ver mais data, a não ser que é algo mais para breve. então quando eu trago uma revelação aqui, como foi o vídeo que eu falei de dois dias, que eu me equivoquei ao falar dois dias, porque me diante a energia era o que eu estava sentindo e não era dois dias, isso não quer dizer que não vai acontecer ali. E sim que a espiritualidade está dando um tempo, mas não vai chegar a três, quatro meses, não, e não vai chegar a dois anos. Então, eu não preciso mais data, tá? Nem aqui, quem está fazendo consulta comigo sabe disso. Ah, vê quando aí, não dá para ver quando aí mais. É por isso que nós estamos nessa transição, é por isso que as energias estão. Vocês não estão sentindo que o dia está passando rápido? Você acorda quando você vai ver já meio dia, uma hora da tarde e acabou o dia? Olha isso, nós já estamos no dia 20 de julho de 2023. Parece que foi ontem que eu comemorei o Natal com a minha família. Então, você está sentindo essa diferença em tempo? Você imagina para quem é evidente. Então, não vou mais precisar data porque tem gente chata que não entende e aí vem com dez pedras na mão. Não interessa que eu acerto tudo. Se eu não acerto a data que foi falado ali, porque eu me equivoquei em dizer e reconheço, pronto. A sua evidência não presta. Interessante, né? Então, eu também não é para esse tipo de gente que eu jogo. Eu jogo para os meus direções e os meus direções têm respeito pelo meu trabalho. O fato é que essa menina ou está no poço ou está no fundo de um rio. Está próximo de uma árvore, o corpo dela e falta isso aqui, para a polícia encontrar. E já sabe quem foi. A polícia já sabe quem foi. Então, minha evidência neste caso não vai ajudar muito porque a polícia já sabe. Eu também não vou me estender nesse vídeo. eu sinto muito, muitíssimo por essa criança e que este caso também sirva de alerta a todas as pessoas que acham porque eu moro no litoral ou moro num bairro, numa cidade no interior ou até no nordeste que todo mundo calma, todo mundo é amigo e todo mundo é bom. Não é não. Nós estamos em uma era da separação do joio e do trigo e muitas crianças estão vulneráveis, suscetíveis e vulneráveis à maldade humana. Não tem mais essa de criança brincar sozinha na rua, não, gente. Ah, é ruim o filho o tempo todo dentro de casa preso no celular. Eu prefiro mil vezes. Não. Seja no litoral, seja em qualquer lugar. Não permitam. Existe muito tráfico de crianças. Existe muita maldade. Existe muita coisa que vocês não podem saber. Porque a mídia não vai mostrar. A mídia prostituta não vai mostrar nunca. Existe muita maldade desde que o mundo é mundo, mas hoje está pior ainda. Não permitam suas crianças sozinhas. Não permitam. Porque o fim pode ser esse. Tá bom? Bom, esse foi o nosso vídeo de hoje. Peço que vocês deixem nos comentários sugestão para o vídeo agora para domingo e tem novidade no canal. Tem novidade. Quem acompanha a Silvana sabe. Eu estou fazendo de vez em quando não são todos os dias, não. Vídeos extra. O que é vídeo extra? É um vídeo bem mais rápido. É um vídeo bem mais rápido. Não chega a 10 minutos de vídeo, mas não com menos qualidade. Que eu trago uma notícia que vocês me pedem, uma revelação que vocês me pedem e é onde eu não tenho necessidade de tirar com mais abrangência uma geral de 18 cartas como eu faço aqui. As terças, as quintas e aos domingos. Então, eu consigo fazer uma tiragem mais rápida de 9 cartas e trazer a revelação através da espiritualidade para vocês. Então, sempre que possível, se gana, traz vídeos extras aí e pegando vocês de surpresa. Eu espero que vocês gostem. Tá bom? Bom, vou deixar o meu beijo especial a todos os membros do canal que têm nos ajudado com a nossa causa dos nossos animais resgatados, vítimas de maus tratos, vulnerabilidade e abandono. Esses animais são alimentados diariamente, esses animais possuem tratamento veterinário, castrações, vacinas e uma recuperação para uma vida digna graças a você que colabora com esses seres que não possuem voz e sua própria defesa. A vocês que são membros do canal e a vocês que nos enviam pix para a nossa causa. Inclusive, não é somente os animais que a cigana já resgatou e sim de outros abrigos e protetores voluntários independentes. Vocês não têm noção do quanto a ajuda de vocês é válida. Todo pix que é enviado para o canal e todo dinheiro dos membros ele é direcionado na hora para os animais. Eu não tenho palavras para agradecer e desejar a vocês em triplo em saúde em bênçãos em sucesso em saúde em luz na vida de vocês. Gratidão de joelhos por cada um de vocês que ajuda os nossos animais. De verdade. Gratidão 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 e para você que quer ganhar beijo da cigana hoje eu não sei se vocês perceberam mas o youtuber não está mais colocando o nome da pessoa antes tinha nome e sobrenome agora não agora eles colocam lá o e-mail arroba não sei o que fica difícil para a cigana né então você que quer ganhar beijo da cigana coloca nos comentários o seu nome de onde você é tá bom e para você que quer mandar uma lembrancinha para a cigana manda uma cartinha clica aqui na descrição desse vídeo e vai ter a nossa caixa postal sim é só enviar para a nossa caixa postal né que uma vez por semana o Igor vai até lá em São Paulo né na nossa caixa postal pegar os presentinhos ou que vocês mandam para a cigana de cartinha e acredite eu leio todas tá bom bom Giraçóis é muito bom estar com todos vocês aqui embora essa cigana esteja triste né com as revelações trazidas aqui mas enfim ela vai ficar bem apesar do de algo tão covarde cometido contra ela é isso eu não consigo disfarçar né o quanto eu fico chocada com casos assim uma vida ceifada por maldade humana é por isso que vai acontecer tantas coisas é por isso que a espiritualidade vem nos alertando e parece que tem pessoas que ainda não entenderam elevem vossas energias seus pensamentos suas atitudes porque em breve o mundo vai começar a cobrar tudo absolutamente tudo que temos feito aqui tá bom bom não esquece de deixar nos comentários sugestão pro vídeo de domingo ou pros vídeos extras tá bom o que vocês querem que eu traga domingo uma revelação espiritual uma abordagem espiritual um caso alguma coisa relacionada ao que está acontecendo hoje na política né fazer o que mas enfim o que vocês querem ou né pra domingo ou pro vídeo extra coloca aqui nos comentários isso é de suma importância tá bom bom eu deixo a todos vocês a minha bênção cigana a proteção da nossa mãe santa sara nossa padroeira que ela cubra cada um de vocês com o manto dela que nosso papai do céu todo poderoso bom amigos a única coisa que eu vou pedir pra vocês é pra deixar um like se inscrever aqui no nosso canal compartilhar esse vídeo nas redes sociais porque tudo isso ajuda demais no engajamento do canal um grande abraço a todos vocês e até a próxima